Ah, tô com paciência hoje não, hein. Ah, toda vez é a mesma merda. Toda vez é a mesma merda. Eu estou de saco cheio. Porra! Toda vez a gente só começa esse inferno. Ah, ó, esse funículo. Mãe! Não tem como, não é funicular? Cadê o ar dessa porra que não funciona, Brite? Não tem ar. Eles querem botar funicular? Ó, toma leite. Se você tá reclamando, imagine eu que fico aqui dentro desse bar quente pra caramba ainda com esse banco aqui balançando. É um banco mole mesmo. Ah, com mole tô tranquila, porque moacima orelha é mole. Ah, pronto. Começou era. Mãe, meu pai nem tá aqui e tu já tá atacando ele. Adoraria que ele me atacasse. Ele não consegue, né? Porque o atacante dele não tá acertando minha zaga de jeito nenhum. Ó, Brite, me deixa. Eu vou te contar, cara. Eu sei que a cara tá assim, canário. Meu pai já voltou pra casa, já voltou pra era, entendeu? Mas era ainda tá mal com o término. O término que eu fiquei mal foi com o término do Exalta Samba. Eu tô cagando, pelo amor de Deus. Mas vem cá, mas você gostava tanto assim? Eu era a empresária, querida, do grupo. Eu lancei Tiaguinho, porra. Fique você sabendo que eu sempre abri minha cuica pra ele, mas quem cantava mesmo na minha roda de samba era o Pericrão. Com a sua licença, eu vou ficar com o meu Conde. Conde? Um outro marido agora? Porra, canário Conde de ar condicionado, querido. Eu parcelei esse artefato e por muito tempo eu criei uma relação íntima. Ah, agora tu parou em relação íntima. Ah. Isso é gatilho pra mim, né? Ok. Quando eu falo em relação íntima, eu me lembro logo do Vilso, sabe? Eu tô com uma saudade daquele homem. Cês sabem que ele me chama na intimidade, ele me chama de ar condicionado, né? Ah, por quê? Porque quando ele me leva no quarto, ele me usa no máximo. Maravilhosa, maravilhosa. Graça, como é que você tá tendo tanto dinheiro assim pra ficar usando o ar condicionado o dia inteiro? É, você tá me acompanhando no Pay Per View? Só te informo que a tua assinatura expirou, tá bom? O corno de merda. Ah, porra. Ah, porra. Ah, porra. Tá achando que tá falando com quem? Ah, porra. Ah, porra. Ai, mas precisa tratar o pobre coitado do canário assim, mãe. Ah, chato pra cacete, porra. Eu, hein? Tá bom, então vamos lá agora, vamos falar de assunto sério. Claro. Como é que tu vai pagar essa conta de luz? Querida, eles fizeram lá uma rede lá de eletricidade no bode, eu fiz um angorá. Angorá? É, querida, gato, gato, angorá, gato. Cê sabe que eu fiz coisa, abre ligação, foi. Porra, tu não sabe fazer gato, porra. Tenta ligar, vê se tá funcionando, eu não sei. Eu vou, eu vou ligar. Alex, ligar o ar. Cara, Alex nunca funciona, sabia?